Como é que vocês estão? Ó, sonho alto E qual mais? A outra? Vingue pongue, tá? Camisetas estampadas masculinas Tá? Ó, tudo camisetas aqui Bem bacana, uma variedade, um mix legal Regatas Tá? Camisetas também, ó Vários modelos também de camisetas Tem um mix bem bacana, viu gente? Aí também tem aqui as blusinhas femininas Também, ó que bacana Que linda as peças Tá? Aí vem as Legzinhas, que vem um pouquinho também de leg Vem short A gente vai passar pra vocês a quantidade certinha do que tá chegando no kit Isso aí é vestido Vestidinho Vermuda masculina Que são vários modelos também Tá bom?